Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças, tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Young, Modern and Cool Relationship, quem nos oferece a edição de hoje. E ainda, 4S, Soluções Financeiras, Brandew, Inteligência e Consultoria, CRM Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS, Seguros Educacionais, Qualinfo, Tecnologia para Educação, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Safetec, Parceira Premiere do Google for Education e Unibolsas Brasil. Reta final do ano e começa a temporada de projeções para 2023. Ao longo deste ano, falamos de uma série de assuntos relevantes para a gestão educacional. Agora, vamos falar de um tema que é sempre estratégico e crucial para o sucesso dos empreendimentos educacionais, a captação de alunos. Rodrigo Bouyer, sócio-diretor de planejamento de mercado da Brandew, Inteligência e Consultoria, e Young, Modern and Cool Relationship, traz uma série de insights de inteligência para a captação 23.1. Na sequência, ele recebe para um debate fantástico a Flávia Michels, gerente de marketing do Centro Universitário IESB, e o Gustavo Calado, pró-reitor de marketing, comercial e relacionamento da Unite Alagoas. Na mediação do debate, teremos ainda Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. A gente pede que vocês deixem seus microfones botados, quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. Rodrigo, a bola está com você, meu amigo. Muito obrigado, Fred. Boa tarde a todos. Somos 84 pessoas, daqui a pouco cresce. Vamos ver se a gente chega nos 200 ao vivo aqui. Muito obrigado, Fred, Júlio, Luiz, pelo convite. Sempre generoso. A gente tem a honra de ter participado de todos os anos, todas as edições, todos os estudos. É quase um batedor de ponto do Meeting Educacional. E para a gente é sempre uma alegria poder encontrar os colegas, rever muita gente. Tem alguns clientes muito queridos aqui também prestigiando o nosso evento. E o que a gente vai se propor a falar em 30 minutos, aproximadamente, se o Júlio permitir, é exatamente sobre o que se pensa desse mercado para o próximo ano. A gente tem uma série de projeções, muitas pessoas falam e acreditam, mas eu queria trazer alguns insights daquilo que a gente acredita, claro, com base muito no último censo, que é de 21, está atrasado, mas mostra tendências importantes, mas também trazendo atualidade, sejam de pesquisas feitas aqui nas nossas empresas, sejam de coletas de informações trazidas pelo Google, com um objetivo muito simples, trazer luz e propor algumas reflexões para os colegas que trabalham nas instituições de ensino, seja no setor de marketing, comercial, acadêmico, financeiro, ou quaisquer outros que sejam, são todos muito bem-vindos aqui conosco, para que a gente possa pensar um 2023 mais próximo, próspero, para as nossas instituições. É claro que em 30 minutos e num evento nacional, a gente não vai conseguir falar de especificidades de cada área, mas eu queria plantar aqui uma semente, uma base, para que a gente pudesse ir conversando ao longo desses 30 minutos. Não é uma palestra, é um bate-papo, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a partir desse momento eu deixo de vê-los. Então, todo mundo vendo a minha tela aí? Sim. Pronto. Então, a qualquer momento, quem tiver interesse em falar, construir, ponderar qualquer situação, vamos juntos, ok? Então, eu sou o Rodrigo Buieira, fui diretor universitário durante muitos anos em algumas instituições do Brasil, trabalhei nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste, e há cinco anos eu sou empreendedor na área de educação. A gente tem essas duas empresas aqui, a Brando de Consultoria para Gestão, Sustentabilidade e Estratégias de Mídia Digital para as instituições de ensino, e a Yang, que é a Central de Relacionamento Jovem. A Nave Educa é a Central de Biro de Dados que a gente vai utilizar para apresentar para vocês esses primeiros insights aqui. Então, vamos começar de uma forma muito tranquila, falando brevemente de grandes mudanças, não existem sem novas estratégias, sem se repensar. É natural que todos os segmentos evoluam, é natural que o consumidor mude hábitos, e a gente precisa, na medida do possível, ter dados que nos façam compreender o que acontece com o nosso consumidor. E aí, nesse contexto, eu coloco entre aspas aí, perdão, o novo mercado educacional, tendências relevantes, porque, de novo, não tem nada. Nos dois últimos grandes marcos que a gente consegue perceber que influenciam a captação de estudantes, as matrículas e a sustentabilidade das instituições de ensino datam de 2014, melhor, 2015, que é a redução do FIES, e 2017, que é a abertura regulatória para a expansão rápida do EAD. Então, não são nada novos. Mas a gente precisa entender esse conceito, entender as tendências, para que a gente possa olhar para o nosso mercado local, para a nossa instituição, para a nossa região, e pensar em boas práticas que possam mudar os resultados. E, para isso, eu vou começar rompendo um paradigma ou tentando romper um paradigma. Vou trazer um dado muito simples aqui. Eu peço que a gente se concentre, por enquanto, nessa linha amarela aqui de cima, que é o total de captação de ingressantes de estudantes na rede privada do Brasil em ensino superior. Quando a gente olha só para o total, sem desmistificar o que é presencial e o que é EAD, o que a gente percebe é que, desde 2015, existe uma demanda crescente por ingresso no mercado. Então, 2015 para cá, porque nada me faz entender que em 2022 tenha mudado alguma coisa, nós vamos a oito anos de crescimento contínuo de ingressantes nesse mercado. Então, não há que se falar de crise, não há que se falar de falta de demanda, não há que se falar de nada disso que a gente ouve por aí. A questão toda é que esse aumento de demanda ele não é linear para todos os segmentos, em todas as localidades, em todos os produtos ou serviços, como queiram entender os cursos. Mas, que de fato não há uma crise de demanda, não há. A demanda é crescente e ela é constantemente crescente no país. Agora, se a sua instituição é uma instituição que só tem cursos presenciais como a linha azul ou que tem um EAD muito incipiente, muito pequeno, muito jovenzinho, vocês estão sentindo dificuldade de captar sim, porque a captação para esse tipo de modalidade ela vem caindo também sistematicamente na contramão desse crescimento de demanda, que é muito subsidiado pelo aumento de procura do EAD. Acontece que esse gráfico que está aqui na nossa tela não conta uma verdade, ele é uma verdade disfarçada. Repara que nesse gráfico a gente tem uma distância aqui de 1 milhão e 400 mil estudantes no Censo de 21 entre os que optaram por ingressar em EAD e os que optaram por ingressar no ensino presencial, sendo que a virada acontece em 19. Mas isso não é verdade. A verdade está aqui. Quando eu excluo os cursos que são exclusivamente presenciais, ou seja, aqueles que não têm concorrência com EAD, eu paro de comparar abacaxi com laranja e comparo exatamente os mesmos cursos, eu tenho uma distância de 1 milhão e 800 mil estudantes no Brasil que passaram ou privilegiaram mais o EAD do que o ensino presencial. E isso já acontece desde 2018. Essa diferença já acontece desde 2018, embora essa diferença tenha sido traçada lá em 13, 11, 12, por aí vai. Então, não há que se falar que é uma coisa de um governo, não há que se falar que é uma questão de política, não há uma crise financeira, não há o problema da pandemia. A questão do privilégio ou da predileção, melhor dizendo, de estudantes no Brasil pelo ensino à distância, na modalidade à distância, ela é algo que já tem uma década, pelo menos, que está acontecendo. E o que a gente está vivendo é só uma aceleração disso. Então, por exemplo, para a gente entender essas dinâmicas de mercado de uma forma bem sucinta, aqui eu trago no primeiro quadro, em 2013, a fatia de mercado que cada instituição por porte no Brasil conseguia de matrículas e a proporção de instituições de gigantes, grandes, médios e pequeno porte. Gigante eu estou tratando acima de 50 mil alunos, grande acima de 15, médio acima de 5 e pequeno abaixo de 5. O que a gente repara é que no mercado presencial, todo mundo se encaminhou para a direita. As instituições foram diminuindo de porte, evidente, a captação de alunos despencou 40 e tantos por cento nesse período. É lógico que o tamanho das instituições também andou diminuindo. Isso não é um privilégio, isso não é um problema de instituição A, B e C. Isso é uma dinâmica do mercado. Quando a gente olha a participação dessas instituições em termos de fatia de mercado, quem mais ganhou participação de fatia de mercado foram as pequenas, mas não por mérito exatamente de captação, e sim por conta dessa migração. Quando a gente vai olhar números médios de alunos, olha a diferença entre as instituições. As gigantes tinham em 21, em média, 119 mil alunos, as grandes 23 mil, arredondando 23,500, as médias 8.300 e as pequenas com 783 alunos. A questão toda é que 783 alunos, que corresponde a mais de 90% de todas as instituições no Brasil, é uma média de alunos matriculados insuficiente para você conseguir a sustentabilidade, para você se manter com lucro, para você se manter viável nesse mercado. E mais do que isso, esse pessoal aqui perdeu, em média, no período, quase 21% de alunos. Eram 900, quase mil, de média em 2013. Os gigantes eram 146, por aí, caíram para 119. Quem conseguiu crescer em termos de matrículas médias foi o pessoal de porte médio. E aí a gente começa a tentar entender, obviamente que num plano rápido, o que que fez essa diferença? Por que que o pessoal de médio porte tem um comportamento diferente de todos os outros e bastante diferente de todos os outros? Algumas percepções ou hipóteses começam a nos incomodar aqui. Primeiro, que quem geralmente agride mais o mercado no bom sentido com promoções e mensalidades muito baratas são os gigantes e os grandes, porque eles precisam vir com estratégias mais nacionalizadas, estratégias únicas, copiadas e coladas para o Brasil inteiro. Então, eles não têm muito conhecimento do mercado regional. Eles vão com preço único, pacote fechado, praticamente para o Brasil inteiro e jogam o preço para baixo, porque em qualidade, em infraestrutura, em geral, eles não conseguem competir regionalmente, exceto em grandes centros. Os médios, ao contrário, eles são referências de credibilidade local, eles têm uma estrutura diferenciada, muitos se posicionam por qualidade, portfólio diverso, conseguem ter capacidade de investimento em um bom time de gestão, em um bom time de inteligência, em um bom time de captação e relacionamento, ou se não tem um time interno, terceirizam, isso não é um problema, mas eles têm investimento para isso. Então, eles conseguem enxergar as principais oportunidades e navegar melhor do que os outros segmentos. Já os pequenos, geralmente posicionados em qualidade, têm muita dificuldade de contratar gestores mais qualificados, têm dificuldade de fazer investimento em mídia, têm dificuldade de ampliar portfólios, porque eles estão sempre com um orçamento muito baixo. Então, é... Rodrigo, teu microfone ficou mudo. Nem fui eu, viu? Tá mudo. Pronto, não fui eu também, não. Deixa eu voltar. Isso é Fred, boiê. Isso é Fred, boiê. Fica cortando o microfone. Ô, Fred, para de me boicotar, Fred. Eu quero... Eu vou fazer igual candidato em debate. Eu quero meu look. Estão vendo a minha tela de novo aí? Voltou, voltou. Sim, voltou. Então, a diferença entre eles, basicamente, é a capacidade de investimento e formação de time e agilidade de resposta, porque, em termos de credibilidade, geralmente se posicionam bem. Então, a gente já começa a entender o seguinte, presencial, a questão do preço, não é fator decisivo para vencer, embora a gente não possa ser alheio que os alunos têm informação e fazem promoções, aderem a promoções, fazem leilão para ver quem é que leva de acordo com a melhor oportunidade. Claro que cabe a você divulgar o que você tem de melhor e, se não for preço, como é que você faz isso. Agora, eu sei que a gente está num momento muito difícil em relação a isso. A gente teve um ano aí de IPCA muito alto. Rodrigo, de novo, ficou mudo o teu microfone. Ué, gente, só vem um aviso para mim, plim, e eu descubro que estou sem som. Mas não sou eu, não estou nem encostando no teclado. Bom, voltando aqui. Ruim que interrompe o raciocínio, mas vamos lá. Eu acho que a grande questão aqui é que a gente tem decídios coletivos que se anunciam altos. A gente teve um IPCA muito alto, um aumento de custo muito alto, só que eu não consigo ver, embora a credibilidade seja um fator importante, qualidade também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, que exista espaço para as instituições aumentarem mensalidades, reajustarem mensalidades em 12%, 13%, 15%, como eu tenho visto algumas propostas por aí. Eu acho que esse é um caminho que vai dificultar muito a captação dessas pessoas, embora os estudantes não estejam procurando preço no presencial, eles saibam que é mais caro. Só que a gente também não pode distanciar tanto. Então, ser mais criativo, repensar o acadêmico, enxugar com qualidade e não meramente cortando, criando o portfólio de cursos mais inteligentes, mais cinéticos, é uma situação importantíssima nos dias de hoje para você não precisar repassar 12%, 13%, 14% de aumento de mensalidade num contexto em que as mensalidades médias só caem. Agora, quando a gente olha para o EAD, que é o mercado que captou a maior quantidade de alunos, a lógica fica bastante perversa do ponto de vista das instituições de ensino de menor porte. Por quê? Repara aqui o mesmo gráfico. Um, a gente teve um aumento importantíssimo de instituições pequenas que se credenciaram para o EAD, entendendo que esse movimento... Ah, não. Eu ouvi o barulhinho, mas o som não acabou. Dessa vez me enganaram. Gustavo, me avisa aí, você que é o porta-voz. Não, segue aí, está tudo certo, Rodrigão. Está tudo certo. Achei que estivesse caído o som de novo. Vamos lá. E é um mercado que precisa ser ocupado, mas o que acontece é o seguinte. Aqui o movimento é contrário. As gigantes, que são poucas, dominam quase 80% das matrículas, 76% das matrículas no Brasil. Era 60% e concentrou ainda mais. Então, aqui é um segmento que é preço, 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 conveniência. Então, quando você é instituição pequena, fica muito mais difícil de você conseguir competir com isso. Agora, repara um fato irrelevante aqui. A média de alunos matriculados em gigantes, 205 mil, que é praticamente o dobro do presencial, em grandes, 27 contra 24, em médias, 9, 400 contra 8, alguma coisa, em pequenos, os mesmos 700 e pouco. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Tem muita instituição pequena ou até média que nos procura, mas vamos concentrar esse exemplo na pequena, que diz assim, olha, acabei de lançar o meu EAD. Eu tenho lá meus seis, sete cursos, que são administração, contabilidade, quatro tecnólogos, gestão e pedagogia, e eu quero mil alunos captados no próximo ano. Beleza? Porque eu estou ouvindo aqui que o EAD é o que mais cresce, que o EAD tem demanda suficiente, etc. Não é a realidade. Não me parece que vai ser o que vai acontecer. Por quê? Em média, o que a gente tem são só 715 matrículas nas pequenas. Então, mesmo para elas, a oportunidade do mercado EAD que se abriu é de você dobrar o tamanho da instituição. você vai ter duas instituições, uma presencial e uma EAD de igual porte ou um pouco maior. Mas não dá para ficar sonhando com números fictícios, porque a gente lê no jornal que o EAD cresce. Então, para vocês terem uma ideia, atualizando os dados aqui, esse aqui eu fiz uma segmentação por região e dividi a fatia de mercado entre ingressantes privados, presenciais e EAD. Repara que no Sul, quase 90%, aqui nós estamos em 86%, no Norte, 84%, no Centro-Oeste, se não me engano, quase 82% de todo mundo que ingressou em 21% na rede privada já escolheu o EAD. Então, se eu sou uma instituição que tenho como, eu sou um mantenedor, ou sou o diretor de marketing comercial da instituição, o meu mantenedor diz para mim, olha, eu quero voltar aos patamares de 2016, 2017, de alunos no presencial, você olha para isso e diz, mas naquela época não tinha 80 e tantos por cento optando pelo EAD. A realidade é que a demanda para o presencial está diminuída e não vai voltar ao que era antes, pelo que tudo indica e eu vou mostrar aqui. Então, como que a gente mantém essa instituição saudável, como a gente busca brigar por uma captação melhor e conseguir números positivos num presencial e no EAD, se o presencial está em queda de demanda e o EAD, a demanda vai gigantescamente para os grandes e gigantes. Esse é o grande desafio aqui. outro ponto que eu trago para a reflexão são duas cidades. Uma, eu não vou falar, mas o Chico que está aqui nos assistindo sabe bem qual cidade é. Eu tapei aqui o nome porque essa cidade não é confidencial, mas também não precisa se tornar público. Essa é uma cidade média, região sul do Brasil. Repara o seguinte, tem praticamente uma década, vamos tirar aqui o 2014 atípico, que foi aquele ano de super fiéis, tem praticamente uma década que o número de ingressantes do ensino superior privado está entre 7 e 8 mil e não sai dali. Então, parece que essa cidade está ali numa saturação, ela já atingiu o máximo da demanda dela neste momento e ela nunca vai passar de 7, 8 mil alunos por ano. Se eu sou uma privada presencial que perdeu quase 70% de ingressantes neste período aqui, eu tenho que entender o seguinte, para a gente virar essa curva e a gente virou, a gente vai ter um teto de um limite de até onde a gente consegue ir, porque a cidade não vai passar de 8 mil ingressantes e o EAD sozinho já está batendo no 6. Então, inverter essa curva sozinho e acreditar que ela vai voltar a esses patamares não faz o menor sentido, porque o ensino à distância não vai regredir aos patamares de antes e a cidade, pelo jeito, há uma década não tem mais alunos interessados no ensino superior, se não tiver nenhum fato novo, ela vai continuar mais um bom período por esse caminho. Então, o desafio aqui é tentar atrair alunos que vieram para o EAD, mas que tem um perfil que, se reformular o presencial, se melhorar a estratégia de comunicação do presencial, vai topar migrar de um para o outro e é o que tem acontecido e é o que a gente tem se esforçado. nessa outra cidade aqui, aí já é uma cidade pequena do Nordeste, o que a gente vê é o seguinte, tem uma batalha entre presencial e EAD muito grande que foi absolutamente perdida a partir de 2021. Essa instituição aqui, por exemplo, que é a maior responsável pelo SHER, conseguiu em 2022, a gente só trabalhou com eles em 2022, conseguiu também inverter essa curva, deu quase 40% de crescimento do ensino presencial, mas mesmo assim não está satisfeita com o resultado e quer mais alunos. Mas como que a gente vai conseguir entender que ela vai ter novos alunos e novo crescimento se em uma década, tirando o último ano, que aqui foi um ano em que chegaram muitos polos, então o EAD deu um boom na região, ela não passou de 2 mil alunos ingressantes por ano e só o EAD sozinho já chegou no 2 mil. Qual que é o espaço que está para o presencial? Então o desafio vai ser sempre entender que eu tenho uma fatia de EAD que eu preciso disputar para dominar o meu território e para proteger o território da marca, mas o presencial também vai ter limite de até onde vai conseguir crescer e ela vai precisar ser sustentável e lucrativa com esse presencial no novo patamar. como que eu inverto a curva? Citei dois exemplos de clientes nossos que inverteram a curva em 2022. Primeiro que a gente costuma dizer é o seguinte, primeiro que a instituição tem que entender quem quer quem no Playcenter. E aí quem quer quem no Playcenter é um problema, porque entrega a nossa cidade, o Playcenter já não existe há muitos anos. Mas é um parque de diversões. Quem é você no meio desse parque para você ser uma dessas máquinas escolhidas? primeiro a instituição precisa considerar que a gente mais trabalha e vê bons resultados esses seis fatores aí. A inteligência de mercado, ou seja, trabalhar com dados, trabalhar com informações, olhar para si, mas olhar para o concorrente, olhar com humildade, entender as fragilidades e as fortalezas. E onde estão os espaços em que ela pode crescer e ocupar no seu mercado local, essas análises nacionais não vão ajudar nesse aspecto. e um portfólio de cursos que estejam atraentes e capazes de fazer com que os alunos voltem a se interessar por ele. Então, acabou a era em que a gente precisa convencer uma pessoa a gostar do nosso curso. O nosso curso é que tem que ser convencido a mudar para o gosto das pessoas e isso vai ficar muito mais fácil através de uma inteligência. Outro ponto é uma comunicação absolutamente estratégica que seja capaz de tangibilizar realmente o diferencial da instituição de ensino. E, às vezes, a gente fica batendo na mesma tecla infraestrutura, professor, nota do MEC. Não é isso. Isso daí satisfaz a instituição de ensino e a vaidade dela. Mas isso não diz respeito ao estudante que tem lá seus 18 anos e uma cabeça completamente diferente da nossa. Então, assim, como de forma tangível eu consigo mostrar um diferencial? A gente tem aqui o pessoal da Factum, que a gente teve uma conversa com eles lá em Porto Alegre há mais ou menos um mês atrás. Eles começaram a implantar uma estratégia baseada no perfil de alunos dele e, mesmo sem campanha de publicidade, já tem gente buscando transferência porque recebeu como um atributo de qualidade de valor absurdo e quer passar para lá. Então, entender e comunicar isso é fundamental, além de uma estratégia digital, eficiente. hoje, marketing, hoje não, o marketing tem esse problema das pessoas acharem que todo mundo sabe de marketing. As instituições ficam lá preocupadas com a estética da peça, a curva, a sombra, o elemento de movimento e o contraste e o raio que parta para a peça ficar linda, mas esquece do principal que é performance, que é comunicar bem, que é atingir o aluno certo. Tem uma coisa que a gente briga muito que é o custo por lead, o CPL, quem é de marketing conhece bem, essa sigla. Não dá para o CPL ficar caríssimo para trazer um lead ruim. Com o CPL inflacionado, hoje, esse ano, está 80% maior o custo por clique do que o ano passado, você, com o mesmo orçamento do ano passado, se você não melhorar o seu custo, você vai trazer menos da metade dos alunos que você trazia antes. Então, essa caixa preta da estratégia digital, ter um time muito bom de performance que olha isso é fundamental. Outro ponto é relacionamento e experiência do aluno. se você vai atrair 5 mil leads para fazer mil matrículas, uma taxa de conversão de 20%, ou você tem uma estrutura para se relacionar muito bem com 5 mil e vencer a concorrência, ou você vai perder. Se você tem o seu time lá com 3, 4, 5 pessoas, trabalhando no Excel, sem automação, sem tecnologia, sem nada, você não vai conseguir trabalhar esses alunos a ponto da experiência em se inscrever no seu processo seletivo ser significativa. E aí, conveniência, credibilidade e diferenciais tangíveis eu vou mostrar daqui a pouco, porque essa pesquisa aqui a gente fez nas nossas empresas, na Brand e na Young, agora em junho, presencial, tá, gente? A do EAD eu não vou mostrar aqui não, porque não vai dar tempo. Mas repara aqui, ó, motivo de escolha pelas inscrições de ensino eu tentei trazer muito próximo ao que o MEC já procura avaliar. Facilidade de acesso que inclui facilidade de transporte, transporte público, velocidade, trânsito, segurança, perto de casa, perto do trabalho ou no trajeto, já representa quase a metade da razão de escolha por uma inscrição de ensino e a credibilidade 35%. Ou seja, hoje, essa conveniência, essa facilidade de ir e vir, essa oportunidade de estar perto do campus ou chegar e sair do campus muito fácil, é algo que tem cada vez mais feito sentido para os nossos estudantes. Isso atrapalha instituições que têm uma mega estrutura mas são distantes dos centros, isso atrapalha as instituições que têm campus único, isso nos atrapalha na concorrência com os multipolos EAD por aí, mas é algo que a gente precisa ter em mente porque está crescendo a questão da conveniência. E depois disso, o preço mesmo é só 20%. É lógico que não é um fator que faz escolher a instituição, mas o conjunto deles, mas preço para o presencial não é nem de longe o primeiro ponto, é conveniência e credibilidade. E a escolher o curso que eu chamo atenção é que a promoção no mercado de trabalho já chega a 14%, enquanto o ingresso chega a 20%. A gente olhando lá para o estudante jovenzinho, garanta sua vaga no mercado de trabalho, mas tem um monte de gente dizendo para a gente o seguinte, eu já estou no mercado de trabalho, eu não quero garantir a minha vaga, eu quero subir, eu quero ascender na carreira, e a gente comunica muito pouco o preço pessoal no presencial. Então, onde a gente acredita que tem oportunidades aqui nesse plano rápido é equilibrar o seu produto do ponto de vista da sustentabilidade da oferta, a experiência do cliente e a precificação é o que tem feito as instituições de ensino conseguirem melhores resultados, mesmo no presencial, mesmo diante dos cenários que a gente apresentou. sendo que as boas práticas comerciais dos bastidores sempre são os motores impulsionadores. Critica, questiona, pergunta, provoca, mídia digital, se não fizer milhares de testes a ver, se não trocar a campanha o tempo inteiro, não traz performance. E copiar concorrente não faz a menor diferença, faz o seu, que o seu é melhor, tanto é que pequenas e médias resistem bem no mercado. Agora, o que o Google diz sobre isso? Trazendo dados atuais e abandonando um pouquinho as tendências de censo. O Google diz que olha a preocupação de quem está procurando estudar mais, ter menos chances de ficar desempregado. A gente sempre pensou em oportunidades de emprego e etc., mas as pessoas estão no meio de uma baita de uma crise. Elas estão preocupadas em não desempregarem, em manter o que tem. E isso aqui, as instituições em geral não estão conversando. Assim como viver mais, a partir do bem-estar, a partir de uma melhora de renda, as pessoas estão procurando maneiras de viver mais. Então, olha que quem está procurando o seu vestibular está olhando para esses dois pontos. E, em geral, a gente está comunicando nota do MEC, professores, doutores, infraestrutura de ponta. Não é nada do que as pessoas estão procurando. Segundo o Google, empregabilidade está mais importante que sonho. E sobre pandemia, o Google fala a mesma coisa que o censo. Ele diz que em 21, em quatro meses, a gente viveu a transformação da predileção por EAD ao presencial, equivalente a três anos anteriores. Então, repara que em 2017, quando foi aquele marco da abertura do mercado, 81% das pessoas do Google só procuravam por presencial. E agora, 78% consideram o EAD como uma opção. Então, o censo não está fazendo nada de diferente. O Google só está apontando que essa tendência parece mais perene do que a gente imaginava. e aí vem a pergunta do milhão que todo mundo me pergunta, ah, Rodrigo, então vamos aumentar o número de alunos, vamos crescer mais para o próximo ano? Geralmente, eu olho para este quadro. Eu vou excluir o 2014, que foi aquela questão do FIES utilizados para fins políticos e vou olhar todos os outros anos. Repara que, considerando captação privada, EAD junto com presencial, toda vez que o PIB cai, o crescimento diminui, toda vez que o PIB sobe, o crescimento desse mercado sobe junto. E isso, de 15 para cá, foi sempre certeiro. Óbvio, em 22, o pessoal estava ali sonhando que a demanda reprimida da pandemia vai entrar toda agora no próximo semestre. Nunca entra demanda reprimida toda, minha gente. A vida muda, as pessoas se enrolam, as pessoas se endividam, o time passa. Essa demanda reprimida ficou acumulada para ser usada mais para frente. mas em 22, provavelmente, nós vamos assistir um ano de crescimento menor, porque o PIB diminuiu. Aqui está 2, mas eu já li que está a previsão de terminar o ano 2,7, alguma coisa desse sentido. Então, a lógica é muito essa. Em 23 para 22, a gente deve ter um PIB muito parecido. Então, a gente deve ter um crescimento relativamente linear, nem muitos saltos, nem muitos devaneios, apesar desse final de ano estressante, com eleição, Copa do Mundo, Natal, Carnaval, numa época horrorosa e assim sucessivamente. Agora, esse padrão aqui de crescimento que acompanha o PIB é igual no mercado presencial? Não. No mercado presencial, a gente vinha fazendo igual, a exceção a 14, até 2017, quando houve aquela mudança de mercado que eu falei, aquele novo marco de expansão muito rápido, o EAD. A partir dali, houve uma briga entre a ingressante do ensino presencial e o PIB, a briga provocou um rompimento definitivo em 2019, de lá para cá eles não se falam mais. Se o PIB sobe ou o PIB desce, o presencial despenca de todo jeito. Então, as perspectivas para o ensino presencial, elas não são boas para a 2022. Ah, mas Rodrigo, eu aqui tenho uma meta de crescimento. Sim, localmente é possível, você vai crescer tirando o teu concorrente. Você vai ser feliz, alguns vão ser tristes na sua região, conhecendo o seu mercado e as oportunidades. Agora, repara como essa abertura do EAD não é sem querer. Aqui estão os gráficos dos valores das ações dos principais grupos listados na Bovespa na época em que houve a abertura do EAD. Essa aqui teve o seu máximo histórico, nunca mais repetiu. Essa aqui repetiu só mais uma vez o máximo histórico, mas subiu muito. Essa vinha lá embaixo e subiu. Essa vinha lá embaixo e subiu. Ou seja, quem se preparou para este momento de abertura do EAD e o mercado entendeu que foi favorecido foram os grandes grupos e os gigantes grupos. Não à toa a gente viu a concentração de matrícula neles. E aí? E aí não tem o que fazer? Tem o que fazer. Tem o que fazer olhando a sua marca, olhando o seu mercado, mas entendendo que o teu tamanho vai ser mais humilde do que o mantenedor geralmente sonha. aqui, para a gente entender a lógica de negócios do presencial, vamos olhar só para a linha de cima que são os inscritos no vestibular presencial todos os cursos e aqui os dois marcos, FIES e a abertura do EAD. Repara que no FIES a gente continuou tendo um crescimento de vestibular, de procura por ingresso no ensino presencial. Não teve crescimento de matrícula, mas teve crescimento de procura, o que indicava que a população continuava querendo, só não tinha dinheiro para pagar. Agora, a partir do marco EAD, abraço, menos 30% de procura e a procura pelo vestibular em 21, a mais baixa da década. Ou seja, há um outro produto, há uma outra opção e as pessoas estão se virando cada vez mais para esta outra opção. Mostra claramente, a partir desta análise e desta, que a acessibilidade que o EAD enquanto curso de acesso ao ensino superior faz muita diferença num país pobre como o nosso. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Então, como a demanda pelo vestibular que indica assim, quero o ensino presencial, é a mais baixa da década, não é só um problema de crise, é um problema de um novo mercado. Ah, mas Rodrigo, o meu mantenedor disse que o meu vestibular tem que voltar aos níveis pré-pandemia, porque as pessoas agora, tudo é nível pré-pandemia. vai voltar para cá? Não me parece possível. Eu entendo que há uma pressão, eu entendo que a gente precisa fazer esses dados chegarem na nossa instituição, não com pessimismo, porque eu vou mostrar estratégias que são possíveis de serem utilizadas, mas como um pezinho de realidade. Então, vamos adaptar os nossos cursos para que eles sejam lucrativos ou sustentáveis do tamanho que eles estão hoje? Se sim, a sua instituição vai bem. Porque quando a gente olha os inscritos em vestibular dos cursos que não têm EAD, a queda foi muito menor. E aí, você vai pensar que foi medicina que puxou isso. Não, não foi. Medicina é o contrário. O direito é o fora da curva aqui na casinha da saúde. Mas medicina, como abriu muito a faculdade de medicina, como tem muita vaga nova, aqueles estudantes que faziam sete, oito, dez vestibulares, agora fazem dois, três. Por isso que caiu o número de inscritos no vestibular. Não é queda de interesse, é queda de quantidade de inscrição, porque a pessoa já passa mais fácil do que passava antigamente. Quem tem vestibular de medicina aí está vendo nos últimos anos o drama que é conseguir os mesmos alunos dos anos anteriores. Mas os outros cursos de saúde que não têm concorrência do EAD seguem bem. Então, você vê que quando eu não tenho concorrência do EAD, a demanda continua relativamente aquecida em alguns cursos. O que significa que o EAD está aceito pela sociedade. Não há como brigar por isso. Já o EAD conversando com o PIB, o EAD está lá no Cristo Redentor olhando para baixo o PIB do nível do mar e ignora. Dá tchau, diz faz tempo que a gente não se cumprimenta e segue crescendo facilmente acima do PIB e ignorando se o PIB subiu ou desceu, porque é um produto de inclusão, é um produto mais barato, é um produto que não tem tanto impacto assim, o PIB. Mas o que a gente repara é que aquele marco de 2017 provocou aqui uma aceleração da curva do EAD que hoje entrega em torno de 1 milhão, 900 mil alunos a mais por ano no EAD do que entregaria se não tivesse tido tanta coisa regulatória no meio do caminho. Ah, então o EAD cresceu assim porque é pandemia, né, Rodrigo? Não, o EAD cresceu assim porque tem mais oferta, porque é um curso acessível, porque as pessoas estão enxergando o valor nele. Goste a gente ou não, ah, mas a minha instituição detesta EAD, ela não confia em EAD, ela não quer saber de EAD, o que que eu faço? Mostra pra ela que é um caminho sem volta, vai ter que gostar. Aqui, por exemplo, pra mostrar que nem o EAD é linear, essa facilidade toda, eu tô dividindo aqui faixa etária, porque aquele perfil clássico do EAD que o pessoal fala, né, acima de 28 anos, etc, etc, e por capitais interior das regiões do Brasil. O que que eu queria mostrar pra vocês? Primeiro que nas capitais há um crescimento importante de jovens optando pelo EAD, principalmente no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, o tempo tá acabando, eu não vou poder avançar muito nisso, mas tá mostrando que sim, existe uma invasão do EAD sobre o público que era presencial. Então, tem gente que deveria estar optando ou optaria em condições normais pelo presencial, que em grande quantidade nas capitais, e aí eu chamo atenção pela conveniência também, tem trazido pro EAD. Enquanto o público mais velho, só no norte, é que teve crescimento do período. Já, e essa brincadeira aqui de três setinhas, são quase 125 mil alunos a mais do que antigamente, então é uma quantidade expressiva de alunos por ano. Mas no interior, a gente não repara isso. No interior, a única região que cresceu entre os jovens, o EAD, foi o sudeste. E o norte e o nordeste cresceram entre os mais velhos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? É lógico que 10% de um milhão é bem menos do que 10% de dois milhões, que é o tamanho que tem crescido o EAD no Brasil. Mas em termos de raciocínio, de hábito de consumo, o EAD continua não invadindo o ensino presencial em grandes quantidades, exceto o capital e tem a ver com a conveniência, não tem a ver com o preço. O que que então está acontecendo? Está acontecendo que o ensino presencial precisa resgatar esses poucos que resolveram se interessar por aqui, mas também precisa mostrar que o presencial está se aproximando mais do EAD, seja hibridizando, seja criando currículos criativos, seja do ponto de vista das experiências, para que você mantenha o seu status quo de crescimento do presencial mesmo assim. Porque a pandemia não trouxe o estudante clássico do EAD para a sala do presencial para a sala do EAD. Continua do mesmo jeito, então a gente tem que buscar esses alunos presenciais também. Ok? Sobre o ensino superior, boas notícias do Google, é que a gente tem ainda muita gente sem trabalhar e sem estudar e uma média de população graduada muito abaixo dos outros países da OCDE. Então, tem um crescimento no país para vir. agora, o que o Google chama a atenção, e isso é algo que a gente fala muito nas instituições de ensino, é o último grande ponto que eu vou apresentar que eu gostaria de pedir a atenção é o seguinte, o interesse pelo Enem está baixando. Eu não estou pegando inscritos no Enem, eu estou pegando só o público que vai se formar ou se formou recentemente e que foi fazer as provas. Esse público está caindo absurdamente e quando ele cai, o que o Google mostra para a gente nessa escala de tempo dados deles, tá? Mostra que o clássico pico de demanda nas mídias digitais no dia da prova e no resultado não está mais se repetindo como antigamente. Então, vocês já devem ter reparado isso, esse ano de 22 isso foi bem expressivo. Todo mundo falou assim, ah, 70% das matrículas vem depois do resultado do Enem, bora vir agora e não veio. Veio 40, veio 50. por quê? Porque como o Enem está perdendo o nível de interesse, essa onda de venda aqui, esse impacto do resultado do Enem para a decisão de ingressar no ensino superior privado, ele também é menor e será cada vez menor. Dá uma olhada neste gráfico do Google que mostra as buscas por graduação nos últimos cinco anos. Aqui um traço médio de pico do início do ano, um traço médio de pico de meio do ano. O que a gente reparou em 22? Primeiro o seguinte, esse um mês de pico que a gente viu nos outros anos, que era o resultado do Enem, se transformou em três meses de busca. Em termos de quantidade, tem mais quantidade nesses três meses do que nesse pico. Só que está espalhado. No meio do ano, que também tinha picos interessantes, já não teve de novo e espalhado de novo. Ou seja, se eu não estou, meu interesse enquanto estudante por ingressar no ensino superior, não está atrelado ao resultado do Enem, que era o que a gente se habituou a ter, agora eu posso procurar na hora que eu tiver afim, na hora que eu tiver vontade. O resultado do Enem não impacta nisso. A sua instituição está preparada para fazer vestibular o ano inteiro sem fechar nunca? Para fazer quatro vestibulares do presencial por ano ou mais vestibulares do presencial por ano? Porque é isso que está se movendo o comportamento do consumidor no Google. não é a gente com o nosso calendário acadêmico que vai dizer para as pessoas que estão em casa que hora que ela vai pensar em estudar. São elas que dizem opa, pensei em estudar, deixa eu ver aqui quem tem uma oportunidade para mim. Então, os modelos de vestibulares tradicionais, aqueles picos de demanda que a gente tinha, vão continuar acontecendo. Sempre vai ter um pico ali em fevereiro, março, sempre vai ter um pico ali em julho, agosto. Mas eles já não são mais tão decisivos. Você precisa conseguir absorver esses alunos nos outros meses do ano. A Pareto, que é um outro órgão, um parceiro meu aqui, muito forte de automação de mídia e inteligência artificial para performance. Ele também mostra que espalhou aqueles picos que eram pontuais junto com o Google. E isso aqui, dados da Pareto também mostrando a linha mais clara, o investimento de mídia de vestibular em 21, a linha mais escura em 22. Já está existindo uma linearidade muito maior de investimento em plataformas de rede digital ao longo do ano todo, porque muitos grupos educacionais já se prepararam para receber aluno o ano inteiro e não mais no clássico pico de junho. Repara que, como abriu, não tinha quase nada de investimento e esse ano teve quase o mesmo investimento de maio. essa é uma mudança de comportamento do consumidor que vai influenciar a sua captação. Então, não é só o que você fez de propaganda, não é só o que você tem de curso, é também como que a sua instituição está preparada e funcionando para receber um consumidor que está pensando cada vez mais diferente e que custa cada vez mais caro para se adquirir. O mercado continua aquecido em termos de educação e buscas. Segundo o Google, tem 18 milhões de pessoas interessadas em graduação e dessas vão converter em torno de 2,5 milhões a 3 no ensino presencial. Então, resumindo tudo isso que a gente está falando aqui de oportunidades, eu peço desculpas que eu fui rápido, mas eu não estou vendo o Júlio com a plaquinha vermelha, mas eu já consigo imaginar ele estressado comigo aqui. Resumindo as perspectivas, o que a gente pode fazer para a nossa instituição de ensino considerando os cenários que a gente trouxe aqui num pano muito rápido com uma visão muito superficial. Primeiro de tudo, anime-se, anime-se. Não tem crise no mercado, o mercado, ao contrário, tem demanda crescente, tem gente interessada, tem demanda reprimida, tem os mesmos comportamentos com algumas variações, mas ele está lá, ele existe, ele é grande e ele está crescendo. Não existe falta de demanda, existe excesso de oferta, aí é uma outra história, mas falta de demanda, não, a gente não esgotou a demanda reprimida e não tem desinteresse pela educação superior, então a gente está trabalhando no lugar certinho. O que a gente precisa fazer é ajustar expectativa de mantenedor sobre o que é possível fazer e aí precisa olhar inteligência de mercado local, precisa analisar as perspectivas da sua região e da sua cidade ou do seu núcleo ali, mas também precisa ajustar a instituição para esses novos padrões de comportamento do consumidor. As duas coisas precisam ser simultâneas. Por que que no ensino superior a gente acha que a gente não vai mudar nada nunca? Que a gente não tem que mexer em curso, a gente não tem que mexer em portfólio, a gente não tem que mexer em vestibular, a gente tem que mexer e o MEC não proíbe que a gente mexa em nada. O MEC tem lá os seus parâmetros balizadores, mas engessar, propriamente dito, ele não engessa quase nada, você pode usar da sua criatividade. Então vamos nos animar, não tem crise no mercado, a captação ela é possível, sob uma nova perspectiva e um novo olhar. E aí eu só relaciono aqui muito rapidamente os quatro pontos que eu considero o principal daquilo que a gente conversou aqui para deixar os meus colegas também participarem do evento. Um, a qualidade acessível e de conveniência, então credibilidade é inegociável, vocês viram lá no presencial que o preço é muito pouco importante e no EAD que o preço é muito importante, marcas locais e regionais por ter credibilidade têm conseguido vencer a concorrência, então apostem sempre nisso, mas a concorrência acirrada impõe uma conveniência de acesso como fatores cada vez mais decisivos. Então o que você está conseguindo tangibilizar na sua instituição de ensino como um diferencial que ninguém tem além desses clássicos de MEC que o aluno não quer saber? e como as instituições têm trabalhado, a sua instituição tem trabalhado a questão da conveniência, como é que o seu estudante percebe que você está aumentando a conveniência? Ah, eu vou abrir muitas unidades, eu vou contratar ônibus para todo lado, eu vou fazer metrô, drone de transporte humano? Claro que não, mas se o que for possível para você for autosserviço, melhoria do atendimento, outras coisas que você possa fazer que dê mais comodidade ao seu aluno, isso está na conta do número um. Na conta do número dois, a inteligência de mercado e o portfólio ajustado, então por que que alguém se deslocaria para ir até a sua instituição? Então usar dados de inteligência para ajustar o seu público-alvo, quais são os anseios desse público-alvo, as oportunidades locais, está tudo no censo, está tudo no Google, está tudo em birô de informações, é só você olhar lá que você percebe as tendências, mesmo sendo sempre um pouquinho atrasado, e faz a diferença se você tem um portfólio de cursos inteligentes, cinéticos e ajustados, a real demanda que existe na sua região. Isso também não é um bicho de sete cabeças. Boas práticas comerciais e estratégias digitais, eu acho isso aqui o mais nebuloso, não à toa são as áreas que as minhas empresas atuam, porque aqui a gente tem que se esforçar para cada vez mais conseguir trazer boas práticas, cada vez mais baixar os custos de aquisição do aluno, cada vez mais comunicar com o aluno certo e, sobretudo, cada vez mais conseguir se relacionar com o aluno certo e trazer uma boa experiência para o aluno certo, porque o Google diz que cada estudante hoje, em média, faz oito processos seletivos em oito instituições diferentes. Então, você tem que vencer oito concorrentes depois que ele selecionou você. Ah, mas na minha região só tem três presenciais. Beleza, você vai ter que vencer os três. Mas, em geral, o Google diz que os alunos fazem oito vestibulares. Então, se ele faz oito vestibulares, ele elegeu nos critérios de escolha oito instituições. Você precisa ser melhor que elas no relacionamento e na transparência da experiência. Quatro pontos falados. Se esses quatro pontos você conseguir se debruçar junto com o seu time, porque aqui envolve financeiro, aqui envolve acadêmico, aqui envolve marketing, aqui envolve comunicação, aqui envolve setor de inteligência e dados, aqui envolve um monte de gente. Conseguiu trabalhar esses quatro números, você vai conseguir inverter a curva como aqueles dois clientes que eu mostrei de cidades saturadas lá atrás. não é tão difícil, só que é complicado você conseguir mover a máquina da instituição de ensino. Então, ter os dados para dizer que não é um achismo nosso e sim uma dinâmica de mercado é importante para você conseguir vencer. Então, eu peço desculpas pela correria. Eu sei que eu falei demais e falei um pouco rápido, explorei menos do que eu gostaria todos os pontos, mas eu agradeço a vocês aí a oportunidade da gente conversar e estou ansioso pelos debates que vão nos suceder. Coisa boa, Boiê. Esse teu telefone aí, esse WhatsApp aí, mais cinco reais, dá para comprar Coca-Cola em qualquer lugar do Brasil, viu? Boa, Júlio. Amigo, é o seguinte, eu sempre gosto, eu sempre gosto muito quando você vem com esses insights, assim, eu acho que insight e inteligência para captação é a sua cara, não é? assim, eu tenho duas lições disso daí, né? Educação não é mais lugar para amador, não é? Educação não tem mais como ser feito com achismo, com boas intenções ou apenas com achismo e apenas com boas intenções, não é? Eu acho que você abre dados aí que são importantíssimos, como você falou, não é? Estratégia está na frente de tudo, não é? E outra coisa que você fala que eu acho bem interessante que hoje você não falou, mas eu vou falar, não é? Quem não tem o que oferecer, oferece preço, então é mais ou menos por aí, não é, Buê? Eu acho que você quando fala sobre tudo isso, sobre essa estratégia, sobre todos esses insights que a gente viu aqui, certamente vamos ter um debate muito bom, não é? Eu queria chamar a Flávia Michels, que é marketing do IESB. Onde é que está, Flávia? Estou aqui. Oi, Flávia. Agora estou lhe vendo aqui. Tudo bom? Tudo bem. Flávia, depois de tudo isso que o Buê falou, ele fala que não deu aula, mas é uma aula, não é? Para a gente, eu acho muito legal sempre que ele fala isso, mas me fala uma coisa, me fala da realidade do IESB, o que é que você relaciona a tudo isso, fala um pouquinho, comenta um pouquinho de toda essa estratégia na tua realidade, por favor. Tá, eu... Oi, Júlio, obrigada aí pelo convite, Rodrigo, parabéns aí pela apresentação. assim, o que que... Acho que a fala do Rodrigo só reforçou um viés cultural dentro do IESB, que foi difícil de implementar, mas que hoje a gente tem que é, de fato, acompanhar os dados. Assim, eu brinco dizendo que dentro da instituição, a gente já conseguiu tirar isso do marketing e colocar isso na instituição, a gente olha o resultado todo dia. E falando de captação especificamente, a gente otimiza campanha todo dia. Assim, eu olho o resultado diário junto com o time de performance, porque é isso, né? A gente monta a estratégia baseada no que o Rodrigo falou, qual é o nosso tamanho, qual é o tamanho da nossa praça, quais os cursos procurados, quantos alunos estão saindo do ensino médio, quantos alunos estão ingressando, né, aí nos últimos anos, para a gente entender o tamanho do mercado quando é local, né, no Distrito Federal, porque a gente tem a EAD também. Mas, no fim do dia, isso tem que reverter em estratégia de performance, né, de como que a gente vai buscar conversar com essa audiência que a gente simulou ali com os dados que o Rodrigo trouxe. Então, a gente trabalha em cima desses dados e sai atrás, né, monta um plano estratégico e sai atrás. Só que, como o Rodrigo mesmo bem disse, a gente não capta mais para uma entrada, né, a gente capta para todo dia. seja na graduação presencial, seja na graduação EAD, Júlia, a gente não tem mais retirar o pé da mídia, né, porque o fórum é esse, hoje aqui. Então, a gente se adaptou realmente para poder vender todo dia, que é isso, né, o termo seria esse, né, a gente se adaptou para isso. Então, a gente não sai da mídia mais e tem entrada o ano inteiro. E quando eu falo não sai da mídia, não necessariamente a gente está comprando, ah, estamos então na televisão ou estamos no, enfim, o dia todo. Não, é um conjunto, né, gente? Assim, acho que é importante ressaltar para quem está aqui que todos os, a nossa audiência, essa que o Rodrigo falou, ou seja, ah, eu vou, eu consigo, vou conseguir chegar a 7 mil alunos, 7 mil ingressantes, 8 mil, enfim, ele tem uma experiência, assim como nós, né, porque nós somos consumidores, é, a gente está em vários lugares ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. E a marca precisa conversar, a instituição precisa conversar com eles ao longo do ano nesses locais. Então, a gente precisa estar presente no dia a dia dessa audiência que a gente quer conversar para depois fazer uma oferta, né, porque é isso, eu costumo dizer que a gente, a nossa propaganda, ela precisa ter menos, mais companhia e menos campanha. Isso é uma coisa importante, porque o Rodrigo falou o que, né, como chegar no público, mas o que conversar com esse público é extremamente importante, né? Então, assim, hoje em dia, o IESB, Júlio, busca fazer companhia para a sua audiência. A gente tem uma presença digital do ponto de vista de social muito forte, a gente tem um trabalho de imbalde marketing, não sei se a audiência toda tem acesso a isso, muito bom, com o objetivo de, ao longo do ano, trabalhar com o senso de comunidade. Então, hoje, quando a gente abre o carrinho, né, para a captação, a gente trabalhou essa audiência ao longo do período em que ela quer entrar, né? Então, é isso, eu acho que o caminho para as instituições, e a gente tem, faque o queijo na mão para fazer isso, porque se o digital dá mais chances de visibilidade para quem produz conteúdo, uma instituição de ensino só produz conteúdo, né? Nós somos produtores de conteúdo natos. Então, assim, acho que o que a gente vem buscando fazer é entender esse tamanho da audiência, muito em cima do que o Rodrigo falou, mas entendendo que essa audiência precisa ser nutrida, e, portanto, ela precisa fazer mais, a gente precisa fazer mais companhia do que campanha. Se essa audiência está no offline, a gente está no offline, se essa audiência está em eventos, a gente está no evento, se essa audiência está no digital, a gente está no digital, mas não necessariamente só com aqueles momentos intrusos, né? Onde a gente, a propaganda, ela é intrusa. Não, fazendo um trabalho de mãos dadas com essa audiência para construir essa comunidade. É simples, não, é muito difícil. Como eu disse, todos os dias, eu começo o dia, às nove horas da manhã, olhando o resultado, a gente otimiza e termina o dia olhando no final do dia igual. Assim como no varejo tradicional, eu vim de múltiplos e vim de dotes, a gente, quando eu trabalhava junto com o Magazine Luiza, por exemplo, o vendedor é isso, ele tem uma meta para o dia e no final do dia se analisa o resultado. Para quem está querendo vender para uma audiência que vai fazer oito vestibulares, ou seja, ela não é fiel a ninguém, a gente precisa saber como é que a gente, como é que a nossa estratégia diária, mensal, semestral e anual estão performando. Coisa boa, Flávia. Nós tivemos o último meeting experience que foi feito em Recife e um dos temas foi exatamente isso, captar ou atrair estudantes. Será que a gente agora não passou para esse momento de estar atraindo estudante, de trabalhar essa atração? O Boiê mostrou aquele gráfico lá que agora está muito mais linear, não tem mais aqueles picos de comercio de ano, de meio de ano, não é, Boiê? E aí, isso daí, a gente hoje, a gente tem que ter essa noção que é melhor atrair estudante. E atrair não é só campanha, não é só rede social, não é só... Não, tem que ter um corpo a corpo de realizações muito maior. Cristiane, a dinâmica da gente aqui são perguntas no chat, tá? Coloca lá, por favor, alguma pergunta, que aí, senão o Luiz Paulo, né, Boiê? Paulo se aposenta, aí não vai ter, pô, aí vai ser lasca, né, Lupa? Mas eu queria chamar o Gustavo agora também para fazer parte desse debate, que eu acho que o Gustavo também tem muita coisa para colocar, principalmente por ter dois setores, né, Gustavo? Marketing e comercial na Unite, não é? E hoje a gente vê, a gente percebe muito mais um comercial muito mais estratégico também, não é? Fala da realidade da tua instituição para a gente? Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos, Rodrigo, né, Flávia, a satisfação aqui estar com vocês, o que é que poderia estar contribuindo nessa discussão hoje? Também concordo com o Rodrigo, né, o mercado, ele está aquecido, né, para vocês terem uma ideia, a nossa realidade hoje, comparando a captação com o intake equivalente, nós estamos a 867% a mais de alunos matriculados na nossa unidade, é claro que essa tendência no decorrer da pista tende a diminuir e a gente finalizar lá o intake no final de pista com um crescimento aí de 9% em relação ao intake equivalente, então a gente está com o mercado aquecido, né, e aí o Rodrigo trouxe alguns pontos essenciais para o trabalho e a performance de um profissional de marketing e relacionamento comercial na tendência de mercado que a gente tem hoje, que é a qualidade acessível, o portfólio, a gente tem que estar de olho nas tendências de mercado, cuidado com a gamificação, para a gente pensar em um portfólio mais diversificado para atrair, né, esses novos alunos para a nossa instituição, as boas práticas comerciais e o relacionamento, e aí o Rodrigo trouxe alguns dados do Google sobre o Enem e foi um gancho para o que eu ia trazer hoje para vocês, o Rodrigo trouxe o gancho, eu tenho alguns termômetros de donos de cursinhos, de donos de escola, coordenadores de ensino médio, né, e de eventos sobre o tema que traz, né, um novo mindset para o input que vem do Enem, né, onde, baseado nos dados que o Rodrigo trouxe, né, do Google e esse termômetro, a gente vê que antes a gente tinha o input de aluno do Enem que priorizava o Enem, se ele não passasse na federal, se ele não passasse na pública, ele priorizava depois e vinha para uma particular. E o que hoje a gente está vendo é que o aluno já está saindo do Ensino Médio priorizando a inscrição do Ensino Superior privada. Isso porque, por questões de qualidade, né, pelos problemas que as públicas enfrentaram na pandemia e ainda tem enfrentado, né, e porque o aluno encontra, né, uma moeda de troca quando ele faz esse investimento na privada. Diante disso, né, a gente tinha uma grande estratégia e ainda temos a estratégia que é a forma de ingresso visando facilitar o ingresso do aluno na instituição, como já foi dito hoje, né, que a gente precisa ser mais acessível e a gente tinha a forma de ingresso através, né, das notas do Enem. E agora, o que fazer quando o aluno não está indo mais para o Enem, ele só tem a opção do agendado, né, ou do vestibular tradicional. Então, vale a gente como reflexão olhar a viabilidade de uma nova forma de ingresso como análise de currículo do histórico escolar do Ensino Médio para esse input que não está mais fazendo o Enem. Outro ponto importante, né, como insight, como estratégia, a gente vai para a rua muito nos dias de Enem. Teve domingo agora, vai ter domingo próximo. É o momento que a gente faz a analogia que o coelho está saindo da toca e a gente investe muito em moeda de troca, né, para captação de leads. Isso, para quem trabalha com relacionamento e com call center, Rodrigo sabe disso, quando o lead não vem qualificado, prejudica demais a conversão, porque a boca do funil é muito grande e o funil se estreita muito. Então, uma estratégia importante que a gente faz aqui é investir no promotor, é investir na premiação para que o promotor que está na rua captando esses leads, ele traga um lead mais qualificado, ele traga um espírito completo, ele traga realmente quem está realmente interessado na sua instituição. Isso facilita a conversão e facilita que a gente atinja as metas. Outro ponto importante, já que a gente está falando de privado e público, é o que fazer então com esse input de escolas de ensino médio públicas, que não tem acesso de certa forma à rede privada, se não for com os incentivos do governo e os financiamentos próprios das instituições de ensino. E aí, gente, a reflexão que eu deixo é um trabalho anual com time comercial em parceria com os coordenadores de ensino médio nas escolas públicas para que os alunos tenham conhecimento e acesso de como se fazer com o FIES, como se fazer com o ProUni, porque, acreditem, nós recebemos uma grande parte de alunos que vêm de escola que não sabem como escrever no FIES, não sabem como ter acesso ao ProUni. E a gente precisa dessa fatia, a gente precisa deles aqui. Então, o nosso comercial precisa se preocupar com as escolas de ensino médio privadas, mas também precisam ter estratégias com as escolas públicas, e uma delas pode ser as oficinas durante o ano em parceria com os coordenadores para que os alunos entendam e exerçam na prática como acessar as instituições de ensino superior privadas, ora, que, a princípio, eles só pensam nas públicas porque é que daria acesso a eles. Outro ponto importante que o Rodrigo nos trouxe, ele me deu várias, a faca e o queijo e o pão para falar aqui hoje, viu, Rodrigo? É o relacionamento, o custom experience. E a gente precisa entender de captação, gente, e essa é a reflexão que eu deixo, não só a captação de ingressantes, mas a fidelização e evitar evasão, porque para nós, instituições privadas, o que no frigir dos ovos vale é EBITDA, é EBITDA positivo. Então, muito embora essa conta não está fechando, porque o crescimento do mercado com a meta de ingressantes que você tem que trazer e a evasão alta, você não fecha a conta da base de alunos total. Então, a gente precisa entender que captação é se relacionar bem com o teu target, com o teu prospect, para tornar ele aluno, matricular ele, mas manter o teu aluno na casa. E como é que você mantém o aluno na casa? Resolvendo os problemas dele de forma ágil, tendo tecnologia para isso, ou seja, a automação de WhatsApp, eu vejo como é uma obrigação nossa ter na nossa instituição, facilitar a comunicação com o aluno, tanto os ingressantes que querem ingressar na nossa instituição, como os da casa, facilitar a comunicação com o aluno dentro da casa, para que ele entenda que ele é o centro de tudo, que é por eles e para eles que estamos aqui. Então ele não vai pensar em arrancar o curso, ele não vai pensar em ir para a concorrente, porque ele sabe que aqui ele tem uma grande experiência. E o terceiro ponto que eu queria trazer, puxando o gancho do Rodrigo também, é tecnologia. É uma obrigação nossa investir em tecnologia, é uma obrigação nossa ter automação, ter Omnoshanel, ter dashboard com os indicadores que facilitem a tomada de decisão. A Young faz um trabalho incrível nesse sentido, tanto para a captação, como para a rematrícula e para também buscar alunos que estão devendo mensalidades e conseguir trazer esse aluno de volta aqui para nós. Então, é essa reflexão que eu deixo aqui para vocês, para que a gente possa fazer um 2023.1 incrível. Obrigado. Muito bom, Gustavo. Eu acho que é bem por aí mesmo, essa aproximação dos estudantes, como o Gustavo falou, como o Rodrigo falou. Agora, o Rodrigo tocou no ponto interessante, que foi essa questão de governo, de apoio de governo, de vem fiéis, não vem fiéis, muda fiéis, será que PIB aumenta, diminui, o que vai acontecer? Vou fazer uma perguntinha bem tranquila para a gente começar também, porque você sabe que eu gosto muito de você, não é? Vamos falar um pouco sobre estratégia para 2023, e aí, como é que determina uma meta de captação num momento desse, de tanta instabilidade, quer dizer, o Lula, que entrou agora como presidente, falou uma coisa, o mercado balança, se não tinha ele, critica o mercado, não critica ele, aí a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, vai aparecendo muita coisa nessa transição, toda essa instabilidade, amigo, como é que determina uma meta para 2023? Ô, Júlio, essa pergunta o Gustavo me fez semana passada. Ô, coisa boa, tá vendo? Tão em casa então, não é, Gustavo? Oi, Gustavo. É isso aí. Na verdade, isso é muito particular, sabe? Porque, primeiro que cada instituição de ensino tem seu histórico, né? A Flávia estava falando muito bem aí, como ela acompanha o número diário, e eu sempre, sempre, sempre que eu converso com as nossas instituições, eu digo assim, tá, me dá o seu ano contra ano. O que me interessa é o seu ano contra ano? Cadê os seus indicadores do ano passado, mesmo dia, mesma época, mesma semana, mesmo tudo? Porque o grande balizador de quanto que a captação vai chegar é o ano contra ano, porque ele não vai variar a grande coisa, né? Assim, lógico, vão ter picos, né? Mas porque tem feriado que cai num dia diferente, ok. Mas o ano contra ano resolve tudo. Então, o que que eu entendo? Se a gente vem, enquanto instituição de ensino, numa crescente de investimento e planejamento, eu de fato investir em um time de relacionamento, ou, Gustavo aí, obrigado, Gustavo pelo Jabá, falou da Yang aí para o relacionamento da Unite, ou se você vai fazer fora, se você está com uma boa estratégia de performance, que a Flávia estava falando aqui com a gente, com acompanhamento diário, vendo e ouvindo do seu estudante com quem você se relaciona, quais são os feedbacks que ele tem para te passar, porque ali é o mais quente e é o principal termômetro. Se você tem uma instituição que se adequou ao acadêmico, você vai colocando metas cada vez mais ousadas. Então, assim, o que eu não queria passar de sensação e não queria mesmo, porque não é esse o objetivo, por isso que no final eu botei a Anime-se, porque eu fiquei com medo de parecer assim, tá uma tragédia, joga a toalha aí e espera a mantenedora chamar para demissão, porque a culpa sempre é do marketing, né? Mas não é uma verdade. Assim, o Gustavo é uma prova aí, acabou de dar um testemunho de quanto que ele está crescendo e é um número muito importante em relação ao ano passado em que ele já cresceu, então ele vem de inversão de curva de mais algum tempo. Tem várias outras instituições que tem aqui que eu conheço, as pessoas que estão lá, trabalham ou não comigo, que também vêm conseguindo. A questão é o seguinte, mantenedor quer crescer, todos, todos, todos. Tem espaço para todo mundo crescer? Não, não tem. A farra do boi está no EAD e o EAD é uma farra do boi muito controlada por grandes grupos. A gente tem uma fatia desse mercado que para nós, para o nosso porte, às vezes é uma fatia bastante significativa, desde que o projeto seja um projeto bem feito, adequado a ser um produto de inclusão. Então, assim, de acordo com o meu histórico e de acordo com o que eu consegui fazer na instituição de ensino em relação a boas práticas, eu vou abusar da meta. Então, tem cliente que para o ano que vem comparar, vamos lá, 22.1, esse eu posso falar porque ele nem está aqui. Convidei, mas ele mandou uma mensagem aqui, Rodrigo Mioli. Então, ele cresceu 42% no 22.1, estou falando só de presencial, tá? E ele tem uma meta de crescer outros 40% esse ano. É desafiador para caramba! Mas eu digo para ele, isso significa que não é que a gente é bom para caramba, não, significa que você estava fazendo muita coisa errada antes, né? Então, assim, a gente precisa ter a humildade de entender como eu era, o que eu fiz para mudar e aí projetar um crescimento. Mas, para não ficar na planilha de Excel, é o ano contra ano que a Flávia falou e que o Gustavo todo dia pega no meu pé e mandando os gráficos do ano contra ano. É isso que diz onde a gente vai chegar. e tem instituição de ensino só para concluir que nós estamos aqui em 17 de novembro e ainda não começou a campanha. Aí vai te prejudicar na reta final, porque agora é a hora de fazer estoque de lead, se relacionar, nutrir, ganhar o coração do aluno, não é época de grandes conversões, mas ganhar o coração do aluno para lá no final você, pum, fecha a matrícula. Se você está começando tardio, você já começou 10 passos para trás, e o segredo do crescimento, concluindo aqui, prometo, o segredo do crescimento é simples, melhore sua taxa de conversão, porque lead sobrando não tem orçamento ampliado, está raro de ver, então melhore sua taxa de conversão. Isso está na mão de cada instituição de ensino. É o carinho com que se relaciona, como a Flávia falou, são as boas práticas do dia a dia. Está na mão de cada um crescer, Júlio? E assim, um bom indicador para isso que o Rodrigo falou que a gente usa aqui, a gente tem meta de crescimento, tem, a gente vem crescendo, mesmo na pandemia a gente cresceu, mas o indicador para o marketing, que eu acredito que seja, o que o pessoal quer ouvir, é a gente tem meta de reduzir o custo da aquisição. Por que a gente coloca como a maior meta, o nosso maior indicador é a redução do custo da aquisição. Então, a cada intake que a gente faz, a gente coloca a meta de redução do custo da aquisição. Porque o custo da aquisição reduzido mostra para a mantenedora, para a reitoria e para o marketing e para a performance que a gente está conseguindo fazer as otimizações. Ou seja, do ponto de vista do marketing digital, as otimizações mesmo de campanha. Mas, do ponto de vista de branding do negócio é a gente conseguiu reduzir custo, a gente conseguiu reduzir, trazer mais de valor para essa audiência que a gente quer captar esse candidato ao longo do período. Então, o custo da aquisição reduzido, então, é importante que se hoje quem está aqui não sabe o custo da aquisição de um lead, não precisa ser de um matriculado, mas de um inscrito, ou de um pré-inscrito, dependendo, corra atrás deste número de agora, porque a gente tem captação sempre, e diga assim, o que eu posso fazer para diminuir esse custo de aquisição? Seja do ponto de vista de marketing digital ou do marketing offline, o como otimizar isso, seja o que tem que ser feito internamente para gerar valor e esse valor ser percebido pela audiência e você ter o que contar nas campanhas, que também tem isso, você precisa ter o que contar. nessa companhia que você vai fazer aí no dia a dia, no digital principalmente, antigamente a gente chamava isso de manutenção de imagem, lá quando eu comecei era a tal da manutenção de imagem, hoje a gente, a gente, era isso, isso mostra a idade que a gente tem, mas era isso, hoje é a companhia diária aí nas redes, usando o social para isso, enfim, desculpa, Júlio, eu te cortei. Não, vocês estão aqui para comentar mesmo, Gustavo está levantando a mão, mas a gente já sabe até sobre o que é, porque ele estava querendo responder a Daniel, olha a Lupa, eu ia aproveitar, eu ia aproveitar o gancho para falar de meta, não, não, deixa a Lupa que tem pergunta aí no chat, perguntas pessoal pelo chat, tá, que aí a Lupa vai fazer. Isso, o Daniel até fez a pergunta, mas o Gustavo até falou aqui embaixo, mas vamos lá, o Daniel falou assim, quero saber do calado se quando ele fala de automatização no assunto permanência, isso não é contraditório, haja visto que ativa pessoalidade e não impessoalidade. ele pede para você citar um case, Gustavo, se tem algum case de sucesso, tem como dar uma resumida aí para a gente desse case? Rapidamente, Daniel, obrigado pela pergunta, a gente tem aqui um projeto chamado atendimento personalizado, onde a gente tem um time de back-office, tem o time front-office e o back-office, front-office é a secretaria acadêmica que atende o aluno presencialmente, back-office é um time de assistentes que atende o aluno através do WhatsApp, então o atendimento ele é pessoal, o aluno entra pelo número específico, aí a princípio tem um robô, o chatbot que vai perguntar qual é o curso, depois ele já é direcionado para um atendente daquela faixa daquele curso, então existe um relacionamento entre o atendente e aqueles alunos daqueles cursos que se conhecem, então existe um case de sucesso, por quê? Porque aqui, na Unite Alagoas, o atendimento presencial na secretaria acadêmica de 2020, pós-pandemia, para 2022, reduziu 79,72%, porque mudou o mindset, os alunos deixaram de procurar presencialmente para resolver a vida deles pelo WhatsApp, onde eles estiverem, então isso é um diferencial, é, porque a nossa principal concorrente não faz esse trabalho, então tem, tem, case de sucesso aqui, eu me coloco à disposição, Daniel, para te explicar, passo a passo, como foi que isso aconteceu, consegui resumir, Luiz? Daniel vai querer ir aí, me conhecer. Vamos embora. O Marcelo, da Universidade de Pernambuco, ele parabeniza pelo debate e faz uma pergunta, o que vocês dizem sobre os algoritmos de captação? E aí, Rodrigo? Sobre os algoritmos de captação, que algoritmos do Google, do Facebook, não entendi exatamente a pergunta, consegue colocar aqui no chat para a gente? Ele coloca assim, manda com o máximo a lógica das redes sociais, pode fazer a diferença enquanto interface de apoio à captação, ou seja, ligado à rede social. Não, claro que faz, é claro que faz, na verdade, assim, você tem duas frentes aí que a Flávia colocou muito bem, uma coisa é o público que você, beleza, Marcelão, agora entendi, uma coisa é o público que você já tem dentro de casa ou conquistado e engajado pela sua rede social, quem você tem que nutrir, a quem você tem que construir uma imagem, aquele que vai ajudar você a fazer botar a boca e você vai criar engajamento. Eu detesto rede social de instituição que ela é meramente informativa, tem instituição que consegue ser cara de pau a ponto de a rede social só vende vestibular e curso e pós, é para fazer dinheiro, não serve para nada, não tem engajamento nenhum, não tem interação nenhuma, ela mostra claramente que o objetivo ali não é esse, não funciona. E outra coisa é o uso das redes sociais, do Google, etc., como a Flávia muito bem colocou, no desafio de você abaixar o seu custo por lead. Esse é um ponto que eu acho extremamente relevante e que é uma faca de dois gumes, porque eu já vi muita gente baixando o lead, baixando o preço do lead, mas trazendo o lead ruim. Então, eu complemento a Flávia, trazendo um lead mais barato que converte. Então, o desafio é melhorar a taxa de conversão e pagar a lead mais barato. E que a gente, às vezes, não se desafia, porque para a inscrição de ensino, muitas das vezes, isso é um serviço terceirizado. E aí, não é só comigo, não, terceirizado com diversas agências. Aqui, a brand, ela é Google Partner Premier, ou seja, a gente está nos 3% de melhor desempenho do Google, segundo ele. Mas o que a gente mais acredita, independente disso, é o seguinte, isso não pode ser uma caixa preta para o cliente. Esses dados precisam ser abertos, precisam ser debatidos, precisam estar no dashboard. Por que o CPL é esse? O que está sendo feito para baixar o CPL? Acompanhando com a taxa de conversão, e aí, o ano contra ano diz bastante para a gente, porque a gente sabe que a gente não tem no início a mesma taxa de conversão do final, isso é uma questão acumulativa. Então, não deixar isso ser uma caixa preta e se provocar sempre. vou citar um exemplo sem citar nome. Uma instituição que é muito querida, muito querida, eu estou lá a cada 30 dias, se pudesse, mais do que isso. Tinha um CPL, quando nós chegamos, altíssimo, não vou dizer valor, mas altíssimo. E a instituição acreditava que esse era o CPL local. Por quê? Porque era uma caixa preta. Esse CPL, hoje, não custa 5% do que custava naquela época, com uma taxa de conversão equivalente ao que se tinha naquela época. Então, isso é muito trabalho de otimização, isso é muito teste A-B, isso é muito troca de peça, isso é muita inteligência artificial, isso é uma série de tecnologias usando os algoritmos para beneficiar a instituição de ensino. Exatamente, Marcelo, a própria geração de leads, ela é influenciada por isso. Só que essa é uma caixa preta que a instituição precisa abrir, ela precisa se questionar, ela precisa pressionar por melhoria e quem está operando a máquina também precisa provocar a instituição dizer que está ok, mas quais são os seus atributos de valor? O que eu tenho para comunicar aqui que atrai de forma diferenciada? Como é que eu consigo gerar a atenção? Vai me dando ensaios que eu vou testar aqui um atrás do outro para ver o que a audiência está querendo naquele momento. Então, influencia sim, é um trabalho diário sim, é um trabalho de bastidor, mas é um trabalho fundamental, porque orçamento crescente você não vai ter, dificilmente. Então, se você quer mais aluno, traga ele mais barato. Acho que é essa a lógica da Flávia e que o Gustavo também faz, ele não falou, mas ele faz isso no escálpe. E só complementando, Rodrigo, para responder o Marcelo aí, aquilo que eu falei, a jornada, o processo de decisão dele vai passar, hoje eu digo que é primariamente pelo acesso às suas redes. Isso é fato. Então, assim, eu quero estudar, eu quero fazer graduação. Hoje, eu estava semana passada numa reunião no Google em São Paulo e o Google está com o problema no search. Por quê? Porque a audiência hoje procura saber como fazer que antes era o Google no TikTok. Então, a busca está nas redes. Então, mais até do que o site, o site tem que ser bom para converter, para você levar ele, para ele fazer a inscrição e a matrícula, mas as suas redes sociais, elas precisam traduzir quem você é. Porque é ali que ele vai olhar, que ele vai se identificar, que ele vai entender que aquela instituição faz sentido pelo que você faz e vai tomar decisão. Então, hoje, as redes sociais, por isso que eu falei da companhia, que é fazer companhia, é isso, você precisa e ele quer acompanhar ao longo do ano. Ele não vai acompanhar só agora, durante o período de inscrição, ele vai acompanhar ao longo do ano o que você está fazendo nas redes sociais, lá na escola dele, na festa que ele foi, no evento que ele está, enfim, ele vai te acompanhar pelas redes para depois tomar decisão. Então, assim, e sim, você trabalhando, essa, por isso que eu falei de criar comunidade, Marcelo, quando você consegue, por meio das redes sociais, fazer um trabalho de criação de comunidade, por exemplo, no IESB, a gente criou a comunidade de interessados, é um grupo fechado, né, que a gente chama da blacklist, né, o grupo fechado que recebe informações do IESB do jeito que ele quer para o ano que vem, mas isso veio de um trabalho da performance, do tráfego pago, mas com o orgânico do social, que deu condições de a gente criar a comunidade, e, pasme, o nosso resultado de conversão não veio da, porque eles estão no e-mail, estão nesse grupo nas redes sociais, a minha conversão é 85% maior no grupo das redes, especificamente hoje no Instagram, do que por e-mail, então, porque, e maior, inclusive, do que o WhatsApp, porque a gente tem o grupo onde ele quer, ah, eu quero conversar com você pelo WhatsApp, eu quero conversar com você pela blacklist, pelo grupo fechado do Instagram, eu quero conversar com você por e-mail, então, é em cima dessa criação de comunidade, assim, pelo menos na estratégia do IESB, né, que a gente não tem a grande verba, o big money, que as grandes têm, nós somos uma instituição de médio porte, temos 20 mil alunos, somos de médio porte, que a gente consegue otimizar esse custo da aquisição, por isso que eu falei que o indicador aí é sempre o custo da aquisição. Gustavo, a gente ficou curioso aqui, quando o Buia disse que você perguntou para ele sobre aquela questão da meta, né? Ah, claro, eu ia fazer uma contribuição naquele momento, na sua pergunta do Rodrigo sobre meta, a gente faz análise, para construir meta, a gente faz análise de alguns fatores, né, a gente não pode esquecer do PPC do curso, né, para não oferecer, matricular mais do que o PPC do curso permite, a gente não tem muitos problemas, acredito que os colegas aqui também não têm, para os demais cursos, exceto medicina, medicina, a quantidade de vaca que a gente oferece, a quantidade de vaca que a gente fecha, a gente já tem jeito batendo na porta para entrar, pelo amor de Deus, para ser matriculado, né? Então, a gente tem que ter maior cuidado para não matricular uma quantidade de alunos maior do que o PPC do curso oferece, né? Outro ponto importante para a gente analisar a meta é a estrutura física para a gente não matricular e não ter espaço para poder colocar o aluno de forma confortável, né? Para que ele tenha melhor experiência. O terceiro ponto importante é olhar os intakes equivalentes, o resultado das matrículas e aí, nós sempre pegamos os três últimos intakes, considerando que estamos em 2022 e tivemos pandemia, eu sugiro pegar 2019 e o quarto ponto para a gente fechar a meta são os indicadores de mercado, foi por isso que o Rodrigo colocou, que eu busquei o Rodrigo para que ele colocasse a percepção dele como guru nessa área, né, Rodrigo? Como é que está a tendência de crescimento de mercado, né? Então, baseado nesses quatro pontos, a gente fecha a meta e se provoca, se desafia, né? Com as estratégias para conseguir bater a meta aí de 2023.1. Obrigado. Tem mais alguma coisa que completa essa lista? Não, a gente tem ali, na verdade, Gustavo tem uma série de indicadores ali, mas aí, eu não posso abrir muitos indicadores dele, não. Deixa ele com essa encrenca, mas assim, tem uma série de indicadores ali e aí é o modelo matemático que a gente usa, basicamente, para conseguir chegar lá. mas a... Estamos falando de UNIT, né? Assim como a Flávia já é uma instituição com um porte e uma estrutura importante. Mas a meta, ele sempre bate, ele é um danado, ele deixa a meta para trás. muito bom. Agora sim, Gustavo, desculpa, Buê, essa questão de ampliar, de analisar portfólio, tudo isso, acho que o Gustavo colocou muito bem, de analisar, inclusive, os projetos de curso, tudo isso. Mas a inclusão, hoje em dia, que várias instituições estão fazendo de novos produtos, novos serviços, isso também serve para atrair novos alunos, também serve para um processo de captação, ou não? Isso são outros negócios que as instituições estão colocando para dentro para ampliar o portfólio apenas. Depende da lógica que a instituição quiser usar. Abrir por abrir vai dar ruim do mesmo jeito, vai ser tiro na água. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, cara, os cursos livres estão bombando, cursos livres profissionalizantes, essas empresas estão sendo vendidas, a gente vê aí pelo acompanhamento da B3, os valores das negociações de aquisição desse tipo de empresa. E curso livre profissionalizante nada mais é do que alguém pesificaz empreendedor que tirou o mercado da instituição de ensino, que era o mercado de conversar com o mercado de trabalho, era nosso. A gente é que ficou bitolado lá no MEC, 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 e esqueceu que tem uma série de outras coisas para serem ofertadas. Então, por exemplo, Júlio, pegando o teu gancho da provocação, que eu sei que você nunca quer uma resposta muito simples, que senão você não perguntava para mim, porque eu não sei falar pouco, eu tenho esse problema horroroso, inclusive. É o seguinte, algumas mentiras são contadas pelo mercado e a gente está deixando elas serem contadas sem contradizer, que é um tiro no pé. Por exemplo, ah, não preciso de faculdade para trabalhar. Em algumas áreas, marketing, TI e outras assim, você, de fato, não precisa da faculdade para ingressar no mercado de trabalho. Você consegue as suas certificações junto às principais empresas, mas ascender no mercado de trabalho, assumir um cargo importante, gerir um time de alta performance e responsabilidade, você jamais vai conseguir sem fazer o ensino superior. E não sei não, desculpa, viu? Deixa eu só abrir um parênteses, não sei não, toda vez que a gente vai ver contratação, o pessoal pede lá, ensino superior. E na hora do discurso, no evento bonitão lá, cheio de luz, o pessoal fala outra coisa, viu? Mesmo essas empresas descoladas fazem isso. Mas para o pessoal de marketing, para o pessoal de TI, hoje as certificações estão valendo até mais do que o ensino superior para o ingresso na carreira júnior, na sênior, na plena e na sênior, não pensável, né? Então, o que a gente não está contando é que nós não somos técnicos, nós somos formadores de profissionais em alta escala e em amplo espectro, né? Então, se nós utilizarmos na instituição de ensino os cursos livres do jeito que está sendo sucesso hoje em dia, curto, direcionado a uma aplicação prática, a uma solução de mercado de trabalho e deles vir o trampolim para você puxar o seu estudante para o que mais você tem, a partir de um núcleo de carreira, a partir de um acompanhamento que seja, ou da solução criativa que você quiser, é um baita gancho. Se você criar uma oferta de cursos livres para complementar em algumas práticas, em algumas carreiras, o seu público que está em sala de aula, e aí cito gastronomia, por exemplo, que você pode criar módulos interessantes que você venda para o grande público junto com a graduação, tal qual você faz em pós, tal qual você faz em extensão, você tem um significado para aquilo e você tem uma lógica de captação. O que não dá é para a gente trabalhar com um achismo, assim, ah, porque eu sou formado em odonto, eu acho que tem que ter odonto em tudo quanto é lugar. Não é bem assim. O que não dá é para a gente criar um projeto e deixar ele solto, sem o indicador, sem o acompanhamento, sem o investimento, sem uma estratégia para trabalhar aquilo, porque aquilo é venda. Então, Júlio, vou fechar o raciocínio. Se a gente for olhar para a pós-graduação, que sempre é aquela que fica para pensar depois que a graduação para de ocupar o tempo, e a maioria das instituições não pensa, imagina o que você vai fazer com o curso livre, imagina o que você vai fazer com as outras questões. Então, é criar centro de negócios, é criar estratégias para aquilo, de forma que exista sinergia e lógica para o que você está oferecendo, ouvindo o estudante, entendendo deles o que eles querem. A partir daí, você tem algo para ser lançado e maturado com o tempo. Agora, lançar cursos livres. Bota aí no site, Flávia, por favor, tem 30 cursos livres, está no teu e-mail, tá? Tem lá o coordenador, a hora, o tema, a aula vai iniciar de... Cara, isso não vai dar certo. Já passou dessa fase, né? Flávia, e qual o insight que a gente tem de captação que a IESB vai usar agora em 2023? Fala um, pelo menos, só para a gente ficar tranquilo e satisfeito. Então, eu acho que, muito em cima, fiquei muito feliz quando ouvi o Rodrigo, é que a gente se organizou para vender cada vez mais, falamos isso ao longo do ano, da ideia da conveniência. e muito também a gente entendendo bem o perfil do nosso estudante, que não é um estudante recém-saído do ensino médio, é a questão da promoção. Então, a gente fez um trabalho forte com carreira e a gente... Nossa promessa de marca é teoria e prática juntas, né? É a promessa de marca do IESB há 25 anos vai fazer. Mas a gente vem, então, com um discurso, com uma conversa com a audiência para contar essas histórias de como o IESB ajudou nesse processo de projeção de carreira e crescimento profissional. Gustavo, e na Unite, me fala aí um insight que vocês tiveram para captar mais em 2023 e sair todo mundo feliz. João, no ponto de vista da acessibilidade, a novidade que a gente vai fazer é que o LIDE consegue continuar no site ou na rede social e fazer todo o processo de matrícula até o boleto sem precisar de intervenção humana. É uma novidade nesse ponto de vista de agilidade. Então, a gente implantou tecnologia para facilitar a vida do nosso aluno. Muito bom. Deixa eu só fazer o testemunho, Júlio. Vamos embora. no trimestre eu recebo uns videozinhos do IESB. Quero fazer igual. Então, assim, tá dito. Flávia, muito obrigado. Eu agora já sei a quem que eu devo mentalizar por isso toda vez que chegar. Muita joia. Que boa. Tá vendo? Como você diz, a gente tem que personalizar o negócio. Personificar, né? Desculpa, personificar, não é? Então, assim, tá aí. Tchau, Flávia. Muito bom. Tem tão culpado, né? Pois é. Fredão, tá contigo, irmão. Bom, pessoal, vai chegar da hora de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito, muito, muito especial, agradecemos aos nossos painelistas. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo totalmente com o propósito do evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. For Yes, Soluções Financeiras, Young, Modern and Cool Relationship, Brand You, Inteligência e Consultoria, CRM Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS, Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Safe Tech, Parceira Premiere do Google for Education e Unibolsas Brasil. Caso sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato arroba meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua do evento. Nosso próximo e último encontro de 2022 será no dia 8 de dezembro, às 16h30. Será uma edição especial de encerramento do ano, onde vamos falar sobre o que vem por aí em 2023 na educação com convidados especiais. E ainda teremos mais edições do Meeting Cash, além dos resumos dessa quarta temporada online. Então, fiquem ligados em nossas comunicações e redes sociais para acessar nossos conteúdos e não perder nada. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cash no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, compartilhe o vídeo com a sua equipe, comente aqui embaixo, dê o seu like e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal! Coisa boa, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!